O que mais te interessou de Focus em português para o Brasil? Eu acho que a imagem tem uma importância muito grande, o que é a nossa imagem e como lidar com isso e quando a gente perde o controle das coisas, como é que a gente reage e o meu personagem é vítima exatamente dessa situação, então eu achei interessante explorar esse tema.